E aí E aí E aí E aí E aí Por que não queria? Estava com Não gravam bem Não gravam bem Não gravam bem Não gravam bem Você não gravam bem Eu estava tentando ir assim Não, você tem que usar o joystick Ah Como? É isso que você disse Como gravam bem Mas por que vai assim? O pequeno cabelador Se faz bem despacito Para que a imagem não seja tão E o que acontece se queres fazer como O que acontece se queres fazer como O que acontece se queres fazer como O que acontece? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nail Supply Dizem que há uma super venda E estamos aqui porque Grecia acaba de baixar Aí com seu pai A comprar coisas Para as uñas Dizem que lhe fazem falta Para as uñas e se acabam de baixar Eu estou aqui no carro Está falando minha mamãe, deixe-me contestar Ok, já lhe conteste Nada mais que já chegou a casa Traigo uma alergia Ai meu Deus, que não aguanto E não me traje nada para a alergia E... Vamos ir a comprar a carne E tudo isso, mas Precisava a Grecia Para parar antes aqui E é o que fizemos Venimos chegando aqui A Michoacana Que é onde vamos agarrar a carne E... Tudo para os tacos Sim, os havia dito que meu viejo vai fazer tacos Agora vamos fazer tacos, baby Vamos fazer tacos Vamos fazer tacos Vamos fazer tacos Vamos fazer a limpear a carne também Uh-oh Lemon juice E limones O limão vai estar por aí, não? Ah-oh Uh, em essa canasta não vai poder fazer nada Necesita o carrito Mas não há carrito Ah... Que dize? Limones Ah... Que mais? Que mais? Que mais? Tomate Cebolla Cilantro Certo Limones Te contesto mami Não Não te contesto? Não Háblala outra vez para que la pregunte Ah Aqui está a carne para tacos Creo que la vamos a llevar marinada 3 Esta es para... Para tacos está... Esa... De puerco No Esta es de puerco Esta es de res Esta es como el pastor Más o menos Pero... Creo que... Nada vamos a llevar de esa No sé si llevar... Ah... Pollo Ay, não sei Chequen Para el trago que quiero de sandía A ver que tarde No, o de sandía te va a gustar No Miren a donde venimos a dar Gracias, se queda aqui No te vas a llevar al jeep A la tienda de... Donde se te olvida todo Y al día siguiente Andas con una cruda Nah, 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 cierto Pero si vamos a comprar aqui Ah... El tequila El trago que me gusta a mi Bueno, el que va a ser mi viejo El que quiero yo Es de tequila Babe Ay, no Contigo no puedo Nada mas Que tequila vamos a llevar Yo creo que no Vamos a dar una... Caro Tequila 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 La tequila Bueno Bueno Le hecha Le hecha Porque minha amiga Miriam olha o que me mandou me mandou esta, como se chama este arreglo lo hizo minha filha dulce me lo mandou e aqui dice happy birthday bestie está bonito chicos que bonito de detalhe me lo mandou desde san antonio e mi viejo ahorita me llegó con esta cosa é um bastão já se están pasando este no me está gustando mucho este cumpleaños digo que no me está gustando mucho este cumpleaños porque me están recordando que cumplo 40 años para que te termine de gustar aaaah chinga miren te cuida asi va verdad? si ahi esta te pasas te pasas, ahi anda mi comadre a ver globo andame comadre mirenla anda recogiendo allá viene mamatita de que lado acá anda mi cuñada karen y pues ya 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 van a empezar a ser la carne miren nada más ahí está el trago aí se ve miren los tacos y ellos ya están dándole ya están haciendo los tacos el agua cuando sales se siente rico cuando sale desde el agua ya se acabó toda la carne y es todo ay cálmate se pasan y si tienen aumento wey neta ahorita está los pelos se va a quedar ay no manches si mira 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 wey tienen aumento pruébateles ay no manches si tienes bastante aumento verdad que si si te ve bien cerquita todo y trae su que sus pastillas y su corneta y no se que tanto con lentes o sin lentes quítese ahorita se los pones esta que es para que lo sostenga ah camino como viejita sexy o o o normal normal si normal pues normal ay me sé que se parece bien viejita con la pata pelada hold me close till I get up time is belly on our side I don't want to waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't want to waste what's left and on and on we'll go through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on we'll go ah oh ah 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 oh Vamos lá. Vamos lá.